Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Bota a mochila aqui, vai pro cá que a mochila é andando aqui. Minha mochila eu levo pro cá. É o Little Pony isso aí. Eu fiz o Cadio, sentei minha bicicleta, né? Ela do lado, ela olhou, você tá na bicicletazinha aqui, você já mostra o tríceps, né? A bicicleta já vai aqui, né? Aí a tapizona bonita, eu olhei aqui, ó. Só olha, sério. Toda hora mandando. Aí começa a ligar o empresário, o empresário. Não tem problema. Tem uma que chegou do meu lado. Não tem problema. Aí eu falei, Catarina, eu já falei que esses problemas já é empresa. Eu falei, não. Eu não tô nem aí, pô. Eu fico na live, velho. Eu tô na live lá, não sei nem quem tá na academia. Ai, cara. A musa da escadinha. Deixa eu contar a história. Aí tem uma menina que todo dia, ela ia pra escadinha lá. Era a musa do Chaves Brown. Era a musa. Aí tem uma vez que ela passou pra mim, ela tem um pouco meio torto aqui, o olho assim, né? Um pouco torto. Aí eu fui, Guga, não tô mais apaixonado. Aí me apaixonei por uma loira. Que olha, olhou pra mim, olhei pra ela. Mas enfim, é outro é tudo. O assunto é outro. Vamos voltar pra carne. Voltar pra loirinha da escadinha. A loirinha da escadinha. Sim, fiquei no cardio, né? Na bicicleta. Ia tirar a mãozinha e toda ela olhava e eu... Foi esse cabelo agora, meu amigo. Fodeu. Eu quero só ver. Aí, escuta. Aí o Guga vai pra... Eu e o Guga bebezinho. Aí ele fez... Charmy, aquela mulher é uma perfeição, eu fiz. É bonita, Guga. Ele fez... Essa daí eu namorava e deixava ela botar chifre em mim. Ele que falou assim, meu namorado e eu aceitava levar a tira. Ele disse, Guga, isso é a perfeição em forma de mulher, Guga. Loura, maravilhosa, perninha no ponto, pintura fina, zero virilização. Olha, ele disse isso. Aí eu fiz... Guga? Aí ele... Tô brincando, porra, tô brincando. Aí eu não me aguentei, eu fui de lá pra casa. Não, eu ainda fiquei pensando, será que eu aceitava mesmo? Aí ele não aceitava. Não, não disse aí. Foda. Eu sempre não tava. Irmão, a menina é bonita mesmo, mas... Quando o Guga falou isso, eu digo, ué? Aí a gente chegou em casa e foi perguntar ao Liropone, né? Ele foi acordar. Aí o Liropone... Guga falou isso, mas foi ele que falou, safado. Aí, aí, Liropone, Liropone, tu é doido? Foi eu que falei? Que eu vou pegar ele na conversa agora. Jure pela sua filha agora. Jure pela sua filha. O Liropone... Já? O Liropone... O Liropone tem uns 22 anos, eu acho. Aí andando com o Chefe tá igual. Igual, doente, igual a ele já. Parado. O Liropone não pode ver uma menina na academia, que ele entra no Insta da Ironberg e ele acha. Aí o Chefe diz, aquela é bonita. Aí ele não vai olhar, que ele é cara de pau. O Liropone vai e procura pra ele. Olha, o Insta dela é esse aqui. É, o menino tá doente, já tá igual a ele. A teste lá em cima, tem que cortar a teste do boy. Aí chegou em casa e foi perguntar ao menino. Aí, Liropone, o Guga falou isso e tal. E aí o Liropone disse, tu é doido? Eu aceitava na hora. Não, ela é bonita mesmo. É porque, na hora, eu riguei mais. Porque eu nunca tinha visto ninguém falar isso. Mas essa daí eu vou deixar botar chifre, irmão. Não existe. Ô, vai fazer a escadinha lá, sem entrada, né? Não olha pra ninguém, né, Tia Vizbral? Aí o Tia Vizbral, pira, essa é essa que eu... Não, não, essa não. Eu achei bonitinha. Essa daí é pra tu mesmo. Não, eu sou... Não, ela é bonita, mas... É, amém. Não sou fácil. Não sou fácil. Acorda no meu canal que eu vou fazer isso. Não tem, não. Ele inventando essa... Encontrando a namorada pro Guga, porra. Coisa do faixa... O faixa preta só inventa merda, porra. Isso aí foi ele. Imagina, eu falei pra galera mandar foto das irmãs pro Guga, né? Vai que... Não, tomara que ele esteja assistindo o faixa preta, que a galera olha pra ele e acha que ele é bem sério. Cada piada bosta, porra, solta. É o treino todinho. É o reino. Aí essas ideias aí, só podem vir no faixa. Ô, deixa eu contar uma. Quer criar um quadro pra arrumar uma namorada pra mim? Essa daqui foi boa. Essa daqui foi boa. E eu tava... Ó o Mike, ó o Mike. O Mike, né? O Mike pode ficar aí. Mas dá pra pegar, né? E... Pronto. Essa aqui foi boa. O último treino... Essa... Quem tá acompanhando os vídeos sabe que todo dia eu me apaixono na academia. Mas é brincadeira pro vídeo. Eu passei uma mina bonita ali. Mas eu não tiro onda com aquela galera... Não, não chega e tal. Eu não chego nem de ficar um treino. Respeita. É só em terra. Só em terra. Não os vídeos, não é a base nos vídeos, mas... Tá brincando? Mas eu nunca digo que é a minha... É pra mim. Meu amigo, o último treino de dorsal. O faixa pegou, colocou aqui a remada. Tá, né? Fazendo... Aí ele com 50 quilos, desgraçado. Aqui na remada. Tá. Tá. Aí eu 38, né? Aí ela sentada na frente da gente assim. Aí eu fiz... Nem fodendo. Aí eu olhei assim, eu digo... Era um apaixonado. Aí ele... Olhou assim, né? Faixa casada e tal. Ele sabe que eu falo as meninas. Ele olhou assim, fez... Tá certo. Aí... 38 quilos, né? Aí eu 48, pra ela escutar, né? Peguei do lado direito, que ela não tava vendo. Armei o mês aqui bem direitinho, encaixei a bunda. Tá, tá, tá. Quando eu puxei pro lado esquerdo aqui, ela tava olhando. Puxei a primeira, fingi que não vi, que não voltou. Segunda, aí eu mantei a segurada. Tá, dois segundos, olhei pro espelho, ela olhando. Eu digo, meu Deus, a terceira vai ser o exômetro infinito. Puxei aqui, ó. Tá, olhei assim pro espelho, ela olhando, eu olhando pra ela, ela olhando pra mim. Eu... O um dos gigantes, saindo veia aqui. E eu aqui, e ela olhando pra mim, eu digo, caralho, porra! Ah, olhando... O Mickey tá alto, ficou no snow, né? Fiquei aqui, viadeiro, desci, puxei, eu tô tudo bem. Meu amigo, porque eu achei que ela ia parar de olhar, e eu ia parar, e a gente ficou. Mas também só foi isso. Sabe o problema? Fui treinado em crope. Como é que eu ia chegar na menina de crope? Que respeito eu vou ter. Foi, pô, cala, sabe? Fui, fui treinado. Crope masculino. Não, ela foi menino mesmo. Não, é? Sabe que... Aí, eu fiz assim, cara, se eu tô com a roupa normal, a menina é perfeita. Tem assim aqui, ó, cheve aí, tuque aí no pescoço. Imoral, linda, 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 linda. Ela, sim, é a única da academia que eu namoraria. Sem nem conhecer. Essa é a da escada? Não, a da escada já é. É, tem várias lá que ele fica maluco. A da escada é essa. Não, a loirinha que o Guga... Ela só vinha uma vez. Tava só um dia lá na escada. Que o Guga viu. Essa outra... Essa eu não vi, não. Você não... Garga, Deus. Essa daí... Sabe que eu sou o quê? Tu não faço nada. Não, o Guga é mole mesmo. É... Eu sou evangélico. Ô, mas essa... Sabe quando rola aquela química? Mê, mas eu olhei assim por faixa. Eu digo, Felipe, tu tá ligado que aqui pra mim não vai dar, né? Porque eu tô de crope. A menina vai olhar pra mim e dizer, isso é um palhaço, né? Isso é um palhaço. E a menina bem... Não é séria. Porra, sem estar harmonizada. O glúteo bem direitinho. Bonita, bonita, bonita. 26 anos. Eu com 28, tá certinho. Está incompatível, né? E aí? É... E aí? E aí